Olá, esse é o Lance Total entrando em campo e você vai ver, Ney Franco já tem esquema montado para receber ganso no São Paulo. A Belbraga quer vitória sobre Vasco para dedicar ao goleiro Félix. E mais, fora da balada, o imperador leva chapéu de Neymar. A semana chegou ao fim com um novo imperador. Bom, pelo menos nesses últimos dias, Adriano está mostrando uma disposição que há muito não se via. Nessa sexta-feira, o camisa 10 do Flamengo voltou a chegar antes do horário do treino. O atacante ficou trabalhando somente na academia, uma rotina que deve durar ainda um bom tempo. Preocupado com a expectativa gerada em torno do imperador, o técnico Dorival Júnior pediu calma na salva. O Adriano foi contratado, só que o Adriano está um longo período parado. Nós teremos que fazer aí necessariamente um trabalho de recuperação com o Adriano. Então não esperem o Adriano da noite para o dia, isso não vai acontecer. Vamos ter muita paciência porque as coisas não são assim como todo mundo está pensando. Daqui a um mês ele vai estar em campo. Não vamos estipular prazo nenhum, como eu já vi aí. Não vamos estipular prazo porque o primeiro desafio é fazer com que ele retome a uma condição atlética. A partir daí vamos caminhando passo a passo até que em uma sequência de trabalhos, aí sim ele possa voltar a ter a alegria de poder estar em campo em condições de poder produzir. O imperador Adriano está pianinho, pianinho, né? Chegando antes da hora pra treinar. E, bom, o que nos leva a crer que ele tem ido pra cama cedo e sozinho. Mas o passado condena o atacante, coitado. Segunda coluna Olá do jornal Agora, Dani Sperle, ex do craque, teve seu Twitter invadido e está desesperada. Isso porque a dançarina está preocupada por causa das conversas íntimas dela com seus aferros. Uma delas, uma das conversas, bastante apimentada, teria sido com o santista Neymar. É, Dani já pediu ao hacker que não divulgue as mensagens. Que situação da menina, né? Na Vila Belmiro, o Neymar deixou de ser a principal notícia do Santos nos últimos dias. Tudo porque está rolando aí a novela Paula Henrique Ganso. Nessa sexta-feira, véspera do Clássico contra o Palmeiras, o técnico Muniz Ramalho, que já declarou desejo de manter o jogador no clube, disse que o Meia só vai embora se o São Paulo pagar a multa recisória. Mas o Ganso é aquele negócio, a gente não tem intenção nenhuma de vendê-lo, né? A única chance que eu acho, é uma opinião minha, pelo que a gente ouve aqui no Santos, do presidente e da diretoria, a única chance é alguém depositar a multa, porque aí na lei, né? Fora isso, não tem acordo. Então não adianta os times chegar com uma proposta aqui, outra ali, que não vai adiantar nada se não depositar a multa. No São Paulo, o Ney Franco voltou a falar sobre a expectativa de ter Paulo Henrique Ganso no time tricolor. O técnico já está, inclusive, com o esquema montado para o jogador. Mas logicamente que desde o momento que foi me colocado o nome do Ganso, é logicamente que eu já sentei, já peguei um campinho, já rabisquei, a melhor forma desse jogador jogar no São Paulo, mas ainda isso a gente sabe que a gente vai vivenciar isso na prática no momento que ele estiver aqui conosco em treinamento, se for confirmada a contratação. O Ney Franco está animado, é misterioso também, ele não deixou gravar imagens do treino dessa manhã. O treinador disse ter a fórmula para quebrar a sequência de vitórias do Timão no Pacaembu, que já dura seis jogos. Eu acho que a fórmula, eu acho que é fazer basicamente o que a gente está fazendo, é vir para campo definindo uma forma de jogar, estudando o adversário, estudando os pontos fortes do Corinthians, estudando também, tentando achar alguma fragilidade que a gente possa explorar, e ao mesmo tempo saber que é um jogo muito igual. Uma semana difícil para o técnico Abel Braga, mas não por causa do clássico de sábado contra o Vasco, e sim pela perda de dois amigos, Robertinho, observador técnico do Fluminense, e o ex-goleiro Félix. Ídolo do Flu e campeão mundial em 70, Félix morreu nesta sexta-feira em São Paulo. Se vencer o duelo com o time Cruz Montino neste sábado, Abel vai dedicar aos amigos. A perda de um grande amigo é uma catástrofe na memória, porque alteram todas as relações com o passado. Essa é a frase do saudoso Nelson. Completaria 100 anos de vida. Perdemos hoje o papel. Eu chamava ele de papel, ele me chamava de meninão. Foi um grande amigo, o Félix. Até pouco tempo nos falavam, o telefone. E também a perda do Roberto. Desde que trabalhamos juntos, esses últimos seis anos e meio, sem qualquer tipo de interrupção, conquistamos juntos 13 títulos. Então foi uma semana difícil. E que nós possamos terminá-la de uma maneira feliz, alegre, com uma vitória para oferecer. Essas três pessoas que a mim marcaram muito. E a Associação dos Campeões Mundiais enviará a José Maria Marim, presidente da Confederação Brasileira de Futebol, uma proposta de homenagem a Félix, o goleiro tricampeão do mundo. A ideia é que o amistoso da seleção brasileira contra a África do Sul, no dia 7 de setembro, no Morumbi, seja palco para um ato de reverência ao ex-goleiro do Fluminense e da seleção. Tem que ter essa homenagem, né? E um dia antes da partida com o Fluminense, o técnico Cristóvão Borges aproveitou para acalmar os ânimos em São Januário. No início da semana, o atacante Alexandro declarou que o Fluminense jogaria pelo empate no Clássico. E o técnico Abel respondeu à provocação. O treinador Cruz Maltino fez questão de não alimentar a polêmica. Não tem como você jogar um Clássico nesse nível de ficar segurando. No final, se o jogo favorece o Fluminense, claro, ele se mantém. Mas jogar para empatar, acho que não. Acho que mesmo que se quisesse, isso é muito difícil de se fazer. Então, a equipe, ainda mais quando você sabe que tem condição e existe equilíbrio, aí todo mundo joga para ganhar. E vai ser assim. Tanto o Vasco como o Fluminense vai jogar para ganhar. No lance, o duelo entre Vasco e Fluminense deste sábado já está rolando. Com vocês, Rodrigo Lois versus Bruno Brás. Na minha opinião, o Fluminense é franco favorito para esse Clássico. O time está bem entrosado, tem jogador voltando como o Elton Ney e o Fred. Acho que dá muito trabalho para a zaga do Vasco nesse sábado. O Vasco não vem em uma fase muito boa, mas o Vasco está aí de novo com o Juninho e com o Felipe, que são dois jogadores que têm muita experiência, muita categoria. E eu acredito que eles vão fazer a diferença aí nesse Clássico. Vou ter que discordar do colega aqui, porque acho que esse meio campo está um pouco envelhecido. Acho que o Jean já vai dar conta do recado de marcar eles dois. O Elton Ney voltar com o gás todo para esse Clássico, acho que vai ser que nem na decisão da Taça Guanabara. Vai ser goleada de novo. Custa lembrar que o Alexandre do Tafo sempre fazia gol, mas geralmente em Clássico, jogo decisivo, ele confere lá e eu acho que o torcedor do Fluminense vai acabar indo embora do Jean com aquela tradicional careta, vendo aquela tradicional careta do Alexandre em campo depois do gol. O Fred tem feito gol nesses Clássicos, fez no Fla-Flu Centenário, fez na decisão contra o Botafogo, está faltando aquele golaço contra o Vasco. O cara está com fome de gol, já deu um chute na bunda do Mano, agora vai dar um na defesa do Vasco agora. O Dedé está fora de forma, não voltou bem depois da aliança tão grave que ele teve e acho que o Fred vai deitar e rolar em cima dele. Acho que o torcedor do Vasco já está muito seguro. Quanto ao Dedé, a gente durante a semana já viu o Fred mostrando o respeito que ele tem pelo Dedé e de fato tem que ter respeito porque mitos, quem tem só é o Vasco e o Dedé vai estar lá para dar um jeito no Fred. Mas acredito que vai ser um grande clássico aí e que vença o melhor. Acredito que esse melhor vai ser o Vasco. Como esse clássico tem muita expectativa, as equipes estão brigando pela liderança do Brasileirão, também acho que vai ser um grande clássico, boas jogadas, deixando a brincadeira um pouco de lado, mas eu acho sinceramente que o Fluminense vai ganhar, o time está mais encorpado. O Vasco vem de uma sequência ruim de resultados, o Fluminense tem conseguido vitórias importantes e acho que vai dar Fluminense no Engenhão. Custa lembrar para o torcedor em paz, para o Engenhão, repetir essas cenas que aconteceram no Vasco e Flamengo, torcedor em empate só para torcer, rivalidade e ficar no campo. Bom esse bate-bola, né? O Palmeiras lançou nesta sexta-feira o novo terceiro uniforme do clube com detalhes em dourado. A camisa comemorativa pelos 98 anos do clube já estreia neste sábado no clássico contra o Santos no Pacaembu. O artilheiro Barcos foi escolhido para ser o modelo na apresentação do uniforme à imprensa. Recém-convocado para a seleção argentina, o Pirata atribuiu o convite do técnico Alejandro Sabéja ao destaque que está tendo no Clube Alviverde. Gabriela Chabatura, a convocação de Barcos foi uma surpresa ou ele mereceu ser chamado? A convocação de Anan Barcos é a consequência da boa fase que ele vem vivendo no Palmeiras. Foram 37 jogos e 21 gols. Nós já havíamos mostrado que ele tinha um melhor desempenho do que os concorrentes na própria seleção argentina, perdendo apenas para o Messi. Por outro lado, quem perde é o Palmeiras. Ele pode desfocar o time em até três rodadas do Campeonato Brasileiro, competição pela qual o Verdão luta para sair da zona da degola, se afastar dos últimos colocados. O ciclista Lance Armstrong perderá seus sete títulos da Volta da França e será banido do esporte. A decisão foi tomada pela agência antidoping dos Estados Unidos pelo uso de substâncias proibidas pelo atleta. Em nota, Armstrong disse que não vai recorrer porque está cansado e desmotivado para provar sua inocência. Após operar o pé direito e o ombro esquerdo, o ginasta Diego Hipólito concedeu uma entrevista coletiva nesta sexta-feira. O atleta falou sobre suas lesões e sobre o futuro de sua carreira. Acabou a novela. Vitor Belfort será o adversário de John Jones no UFC 152. Depois da lesão de Dan Henderson e da recusa de Lioto Machida, Vitor aceitou o convite de Dana White para subir de categoria e ganhou a chance de disputar o cinturão dos meio pesados. Hélio dos Anjos não é mais técnico do Figueirense. O treinador colocou o cargo à disposição depois da eliminação da Sul-Americana diante do Atlético Goianiense. E a diretoria acatou a decisão. O auxiliar Abel Ribeiro vai assumir o cargo interinamente. O zagueiro Thiago Silva foi oficialmente apresentado no Paris Saint-Germain. Ao lado de Leonardo e do magnata árabe, que viabilizou sua contratação milionária, o jogador disse acreditar no projeto do time parisiense. A estreia dele deve acontecer no domingo, dia 26, contra o Bordeaux, pela terceira rodada do campeonato francês. A semana, sem dúvida, foi do imperador Adriano, o atacante. Foi apresentado como o novo camisa 10 do Flamengo. A terceira passagem dele pelo Clube da Gávea está sendo vista como a última chance do jogador nos gramados. Vamos ver, o futuro dirá. Você fica agora com o resumo dos principais fatos esportivos dos últimos dias. O lance total volta na segunda-feira. Bom fim de semana, boa rodada. Vejo você. Bom fim de semana, boa rodada. Bom fim de semana, boa rodada.